Parece até notícia velha, mas não é. Os buracos no acesso ao Polo Caruaru são bem antigos e têm tirado os motoristas do sério. Muito difícil. Toda vez, às vezes, estoura pneu, quebra amortecedor, tanto buraco. Não sei o que está acontecendo, a gente está lá na frente e aqui nada. Infelizmente, nada aqui. Para quem precisa passar todos os dias por aqui, os prejuízos são enormes. Essa gerente de loja até deixou de vir trabalhar com o carro. Hoje, ela prefere vir de ônibus. Porque danifica, né? E assim, agora há pouco a gente precisou fazer alguns reparos por conta já desse acesso. Melhor deixar em casa andar de ônibus. Além de vários turistas, moradores de um condomínio de luxo passam por esse acesso todos os dias. O que tem prejudicado a suspensão do veículo, além dos pneus. Aqui no Polo, é buraco em cima do buraco. Parece que não dá um jeito, não. Um pessoal tão forte, um empreendimento tão grande. E uma buraquilha dessa mesmo, eu já estourei um pneu aqui. Foi 300 reais. E ainda depois, eu tive que trocar o pivô do carro. Para quem passa pelo local de moto, os cuidados devem ser dobrados. Realmente, se passear aqui no Polo aqui, não era passear assim, era de jeito nenhum. Sempre passear assim, direto, direto. Todo tempo. A manutenção do trecho que dá acesso ao Polo Caruaru é da responsabilidade da Prefeitura. Vários reparos já foram feitos, mas os buracos voltam a aparecer.